Bom dia, bora de tarde, bora de novo Irmão, quero mostrar aqui Tirei o pneu, a camada de ar Se não tem os potes de borracheira Não tem mais Peguei essa ferramenta pra não cortar aqui Que não tem ponto Peguei essa aqui Tirei, muito fácil ok Então é o seguinte Aqui é pra mostrar como lixar Lixadeira Fiz uma lixadeira com Com esse aqui Coloca aqui na Olha Entendeu Deque, deque Entendeu Curadeira, então aqui Coloquei isso aqui, isso aqui vende na Mais da construção, entendeu Comprei aquilo ali, esse aqui Esse aqui tá aqui, são três Um, dois, três kits Entendeu Valeu Entendeu, três kits Então aqui Eu vou lixar aqui agora Entendeu Vou lixar esse meio aqui Entendeu, tudo ferrujado Tá vendo aqui Ó Tudo ferrujado Então eu vou passar aqui Entendeu, você vai ver agora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Então eu gostei do like Só pra mostrar E como é ótimo isso aqui, ó Entendeu Que faz tudo aqui, viu Tira o ferruj da Biscleta, da Roda Roda de moto Das caranagem de moto Ali no cantinho Tem o menor ali O menor O menor de todos ali O bota Entendeu, tá aqui ó Encontrei aqui Encontrei aqui um raio E fizeram um mal feito Foi um raio Essa bicicleta aqui Tá vendo esse raio Ele aqui aponta Aqui pode furar a cama de ar Então eu vou cortar ele Na lixadeira Eu vou cortar ele Vou tirar o ferruj Todinho dele com isso aqui Já tá servido Que tá saindo, né Ó Tô segurando com dois pés aqui Com uma mão gravando A outra mão No gatilho Giai Ó Ó Viu como ficou claro aí Aí ó Tirando tudo em um ferrujo Então Vou passar nela toda aqui Né Vou passar nela aqui E aqui também ó E aqui assim ó Tirar tudo isso aqui Nos raio tá um pouco Entendeu Vou passar Me gostou de um like aí Se inscreva pra me ajudar Pra enxergar os vídeos pra você Deu um like É do extremo a você e sua família Felicidade você Em nome do seu Jesus Viu? Como faz nessa aqui Na classe também Tava pior Tava nos vídeos Tava pior Foi uma semana Pra tirar o ferro dela Cheio de calma Aquela calga suja Pelo ferro de bravo Uma semana Pra tirar isso aqui Entendeu? Dela Só delas essas duas aqui ó E aqui do quadro também Foi outra semana Demorei muito Olha lá Mas ficou pintadinho Já vi a pintura dele já Será se eu gravei aí? Será se eu gravei? Não tô lembrado Tem uns vídeos aí Assista aí Quem gostou de um like A pintura aí Olha o quadro ali Entendeu? Gostou de um like Tem uns vídeos aí A pistola que eu pinto Aí Viu? Se inscreva pra me ajudar Tá dizendo tudo Pintura A pistola Como pintar A distância Tá dizendo tudo Viu? Sobre o PCM Entendeu? O litro O Entendeu? Aqui é o litro de O bujão de combustível Entendeu? Esse aqui de 50 litros Entendeu? Compressor de 50 litros Tem compressor de 100 De 150 200 300 Eu tô começando de 50 2. 2,5 HP Significa 2 Cavalos e meio Ou de PCM aí Vai até 8 PCM Minha pistola é até 6 Ótimo E a pequenininha Que eu tenho ali Bonitinha Vai até 2,6 PCM Essa pequenininha Que é usada Tem essa aqui Né? E essa aqui pequena Tá aí no vídeo aí Assista aí que você vai ver Viu? Eu posso falar assim Muitas vezes não Por causa do vídeo Vai ficar longo Obrigado